Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Vídeozinho de renda extra rolando aqui no canal. Vou mostrar pra você como você consegue faturar aí R$10,00 por cada indicação. Cada pessoa que fizer um cadastro aí, fizer mais uma coisinha legal, vai receber aí R$10,00. Quer saber como? Então, olha só, continua aqui no vídeo que eu já vou te passar essa informação bem legal. Olha só pessoal, chegando agora aqui no canal, antes de eu mostrar pra você, simplesmente é só um convite especial pra você se inscrever no canal e ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo sobre renda extra, tá? Então não perde nenhum dos vídeos aqui, nós temos uma playlist aqui que nós estamos montando sobre renda extra. Vai ter muito vídeo bacana que você pode estar recebendo aí valores em casa, né? Trabalhando em casa, fazendo seus serviços com indicação, com aplicativos, com sites, muitas coisas. Acessar meu celular pra me mostrar um aplicativo pra você, um app que vai estar pagando R$10,00 por indicação. Não sei fazer nada, só vai indicar e pronto, vamos lá. Muito bem pessoal, já estou com o celular aí do lado pra mostrar pra você qual que é o aplicativo. Nada mais, nada menos que o aplicativo que trabalha com dinheiro, Mercado Pago, pessoal. Olha só, vou abrir o Mercado Pago aqui, ó. Vou abrir o Mercado Pago aqui e olha só. Na primeira página, na primeira aba inicial, você já vai encontrar aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Indique o app e ganhe R$10,00. Exatamente isso. Você vai poder indicar o app aqui pra todas as pessoas aí você vai ter. Clicando ali vai gerar um link e aí você pode divulgar no WhatsApp, na tua página do Instagram, na página do perfil do Instagram, Stories, página do Facebook, onde você quiser, nos grupos do Facebook, tudo, divulga geral. Pra que quanto mais pessoas cadastrarem, fizer aí o procedimento, você vai ganhar R$10,00. É isso aí. Então olha só, faz uma continha aí. Cinco pessoas que fizeram cadastro contigo, fez o cadastro ali, 50 pila. 50 pila por dia seria bom pra ti? Não? Seria ótimo, né? Então olha só, qual que é o passo a passo aqui? Qual que é a jogada? Porque parece assim, ah, fazer R$10,00 por dia, vou só divulgar e vou ganhar. Porque se for divulgar em grupos, aí vai ter 100, 200 pessoas fazendo esse cadastro. Não, tem mais alguma coisa aí. Sim, tem mais uma coisinha, claro. Olha lá, vamos clicar aqui então, ó. Indique e ganhe. E preste atenção, tá aqui, ó. Jogo limpo. Compartilhe o link, ó, por cada pessoa que você fizer o seu primeiro pagamento. Cada pessoa então que fizer o seu pagamento, fez o cadastrinho ali. E ela utilizar o aplicativo do Mercado Pago e fizer um pagamento aqui, ó. Você já acumula R$10,00 que vai lá pra tua conta, claro. Aqui você já pode gerar os links pra divulgar geral aí pras pessoas fazerem um cadastro. E olha só, não é difícil não, tá? Você deve estar pensando assim, ah, mas agora ficou complicado. Vou ter que divulgar, as pessoas vão ter que fazer o cadastro, mas ela ainda tem que usar o aplicativo pra mim e faturar os R$10,00. Não, pensa só. O que que esse aplicativo aqui faz? Ele é vinculado com o Mercado Pago. Muitas pessoas hoje em dia utilizam e fazem compras no Mercado Livre aí, tá? Os dois são juntos, Mercado Pago e Mercado Livre, é tudo junto. Se você quer, por exemplo, ter um amigo ali que você conhece que ele nem tem Pix, manda ele criar um Pix aqui no Mercado Pago. Ele quer fazer compra, manda ele fazer uma compra no Mercado Livre utilizando o Mercado Pago. Cria uma conta ali no Mercado Pago e compra no Mercado Livre. Tá valendo. Muitas pessoas fazem compra no Mercado Livre. E podem estar utilizando o Mercado Pago pra isso. O Mercado Pago, pra quem não sabe, ele é um banco. Então, assim, até mesmo você, às vezes, por exemplo, ah, eu não tenho cartão de crédito. Faz uma conta aqui no Mercado Pago. O Mercado Pago logo mais vai te enviar um cartão pra que você comece a utilizar. Sem contar que eles começam a aumentar aí, eles começam a dar um incentivo pras pessoas. Eles começam a te dar aí 100, 200, um crédito pra que você comece a fazer compras. Então, você que precisa criar conta, criar crédito, ter crédito e tudo mais, vai poder criar uma conta no Mercado Pago e começar a já ter um crédito aí. Então, já é uma outra vantagem que você pode estar oferecendo o Mercado Pago pras pessoas criarem um cadastro. Um exemplo. Eu conheci esses dias, eu mesmo conversando com uma pessoa, ela não tinha Pix. Eu falei pra ela, então cria um Pix ali dentro do Mercado Pago, bem rapidinho, cria um cadastro ali, já gera um Pix. e pronto, a pessoa já faz uma transferência de Pix na tua conta no Mercado Pago. Pronto, criou a conta, tudo certo, resolvido. E sem contar que depois, com o tempo, é um banco. Vai acumulando também renda e tudo mais ali dentro, quando você coloca valores ali. Pra trabalhar com loja, pra você criar, trabalhar com lojista, Mercado Pago. Hoje em dia, o que muitos utilizam foi uma forma de pagamento, Mercado Pago. Então, que é pela questão de segurança, praticidade e tudo mais. Então, pra você ver, tem muitas vantagens. Aqui eu só te citei algumas. Tem números de vantagens, pra que você possa colocar aí num textinho breve, pra você divulgar e fazer com o quê? Fazer? Não. Você simplesmente divulgar, pra que algumas pessoas que realmente vejam esse benefício, e tenham interesse em criar um cadastro ali, simples. E aí, não vai embora do vídeo, que tenho mais uma dica pra te deixar aí, tá? Deixa eu só inserar esse assunto, e tenho mais uma dica, onde você vai poder também ganhar R$150,00 por indicação no Mercado Pago. Então, continua aí no vídeo, que eu vou te explicar como que faz. Continua, vai aí. O binário real, ele é bem simples, e funciona realmente como um banco. Tudo aqui que foi falado aqui, é tudo realmente a verdade, e é muito prático e praticidade pra você utilizar. Então, comece agora aqui, se você quiser, é claro. Gostou da dica? Faz um cadastro. Aí, vou estar deixando no link na descrição. Ali na descrição do vídeo, tem um link pra você já fazer, criar tua conta aqui, no Mercado Pago. E claro, pode pegar depois ali, faz aqui a sua indicação, e use essas redes sociais aqui, ou clique aqui em mais opções, pra criar um link personalizado, pra tirar um link pra você, e divulgar em todas as suas redes sociais, apesar que você já pode começar por aqui, pelo Messenger, pelo WhatsApp, e pelo Instagram. Beleza? Olha só, pessoal, então tá, voltei aqui pra passar pra vocês essa informação. O celular tá aí do lado já, e eu vou passar essa informação. Como que você vai fazer pra ganhar R$150,00 por indicação? Muitas empresas, mercados pequenos, empresas pequenas e grandes, também, utilizam aqueles aparelhinhos, os aparelhos pra passar cartão. Então, você pode fazer uma campanha, você pode divulgar em grupos de empresas, pra divulgar, pra que eles utilizem esse mecanismo, e você acaba ganhando de R$50,00 a R$100,00, por cada empresa, ou cada pessoa que adquirir com você. Isso, olha só, deixa eu abrir de novo aqui, e mostrar pra você, essa outra opção aqui também, do Recomende o Point, e ganhe R$150,00. Olha aí, olha aqui, vou deixar aqui pra vocês, vamos dar uma olhada aqui, legal, Recomende o Point Mini, e ganhe. Aqui, as pessoas, tal que você convidar, terão 90% de desconto, para comprar a maquininha, além de receberem um kit código, que é de code grátis, tá? Então, tem ali um link do WhatsApp, pra você divulgar, pra todo mundo, e também, você pode convidar, com um link, de outros meios aqui, tá? Então, olha só, vamos ver aqui, um pouquinho mais abaixo, olha aqui, tem esse aqui, também, o Point Mini, ganha R$50,00, você que divulgar, essa Point Mini aqui, e cada pessoa, que adquirir, pegar ela, ou empresa, que pegar, você ganha, e eles também ganham, porque eles ganham descontos, tá? E tem esse aqui, que agora tem aqui, promoção aqui, que ganha R$100,00, o Point Pro 2, se você divulgar, essa aqui, por exemplo, assim, e você vai divulgar ela, e você, e toda empresa, e qualquer que adquirir, pessoas que você convidar, terão 72% de desconto, então você pode até criar, uma artezinha, para divulgar, que essa empresa, ou pessoas, tiverem interesse nessa maquininha, e ela fizer a aquisição com você, ela vai estar ganhando, 72% de desconto, na compra da maquininha, olha ali, e além, recebe um Kit Carry Code, grátis, tá? E se ela, e toda pessoa, empresa, que adquirir, essa maquininha com você, ela recebe, você recebe R$100,00, olha aí que bacana, você já pode clicar aqui, no WhatsApp, e começar a divulgar, ou clicar aqui, em convidar, outro meio, para divulgar, tá? Então aqui, aqui depois, você tem também aqui, ver todos, você pode clicar em ver todos, e ver tudo que tem aqui, olha aqui, R$150,00, aqui tem maquininha, pagando R$150,00, olha aqui, então assim, é bem bacana mesmo, essa outra fonte aqui também, que você pode também, tá? de convidar, e ganhar, quem ganha nessa, também é o cliente, porque ele ganha um bom desconto, e precisa ter a maquininha, lá no estabelecimento dele, tá? ou qualquer, o autônomo também precisa, muitos autônomos, sei que precisam, tá? Então vocês podem criar, divulgações, para divulgar essas maquininhas, e ganhar até R$150,00, R$50,00, R$150,00, R$150,00, é isso aí pessoal, então para você conseguir aí, já ficar recadando R$10,00, por cada indicação aí, claro pessoal, olha só, pensa comigo, daqui a pouco você acabou divulgando um monte, tem aí 50, 100 pessoas que criaram o cadastro ali, umas uma hora ou outra, eles vão começar a utilizar o Mercado Pago, fizer um pagamento, fez um Pix, foi lá jogar um futebol, pagou com Pix, comprou um negocinho, pagou com Pix, transferiu Pix, fez um pagamento, uma recarga que seja, sei lá, de celular, pronto, os R$10,00, já vai entrar na tua conta, então vale a pena, e até porque, o que te custa criar uma, de fazer uma divulgação, você divulga tanta coisa na internet, que não custa nada, você pegar um link e divulgar isso aí também, vai que dê lucro aí, muitos bons, muito bons para você, custa nada tentar, e com certeza vai dar certo, porque conheço várias pessoas que divulgam isso, nas redes sociais, e ó, está faturando, então, fica a dica de hoje aí, e logo mais tem outras dicas, mais aplicativos, vendas, e dicas para você conseguir faturar, no dia a dia, trabalhando em casa, beleza pessoal? Então não te esquece, se inscreve aí no canal, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!